Oi, Ednaia Biasse, coordenadora do curso de sommelier do Centro Europeu, professora da disciplina de Espanha, sommelier, consultora de vinhos e estou aqui hoje para perguntar a você por que o vinho branco precisa de uma taça diferente do vinho tinto? Na verdade, por um detalhe muito importante. Os vinhos brancos, eles precisam ser consumidos com temperatura mais baixa do que os vinhos tintos, automaticamente aí entre 6 a 12 graus e com isso nós não precisamos de uma taça tão grande. Então, a taça ideal para degustação dos vinhos brancos é esta taça aqui. Observem que ela é uma miniatura da taça Bordeaux que nós conversamos antes, porém ela tem um bojo um pouquinho amplo, mas uma borda mais estreita. Por quê? Porque ela precisa preservar a temperatura do vinho. Automaticamente ela concentra muito mais os aromas. Os vinhos brancos, geralmente quando a gente fala de brancos mais aromáticos, a gente está falando aí de Sauvignon Blanc, de Riesling, de Albarinho também, eles precisam mostrar os seus aromas. Então, uma taça menor é ideal para isso. E aproveitando, a mesma taça de branco pode ser degustado com o vinho rosé. Ou seja, por quê? O vinho rosé também tem complexidade aromática, ele precisa ser consumido gelado entre, no caso, entre 8 a 12 graus. Então, ele vai precisar, sim, de uma taça também no mesmo estilo do branco para se preservar a temperatura, para se concentrar os aromas e para que a gente possa entender melhor o vinho. Mas, voltando um pouquinho agora de brancos complexos, vamos para esta taça aqui, que eu acho essa taça maravilhosa. Aqui nós estamos falando da taça Montrachet, é uma taça para brancos específicos, que também pode ser utilizada para brancos mais encorpados, brancos com envelhecimento em barricas de carvalho e também brancos de guarda. Então, aqui é uma taça específica um pouco bem mais larga, totalmente diferente desta, porque aqui a gente precisa que o vinho se mostre um pouco mais, ele precisa respirar um pouco mais. Automaticamente, suavizar esse contato que ele teve com a barrica de carvalho também. Então, aqui é uma taça específica para brancos encorpados. Aí, continuando agora, imagina que a gente está com amigos em um jantar ou um brinde especial e a gente vai degustar um espumante. Então, aqui a gente tem a taça específica para degustação do espumante, que é a taça Flute. É uma taça que se percebe que é muito mais alongada, estreita e também com uma borda mais fechada. Aqui é específico para quê? Para manter a temperatura, porque o espumante precisa ser consumido gelado e também para preservar a elegância do perlage, né? No caso, as borbulhas. Automaticamente, esse tamanho de taça faz com que uma garrafa sirva muitas taças e que se mantenha a temperatura. E para finalizar, imagina degustamos o espumante, vamos agora finalizar o nosso jantar com os nossos amigos, né? Ou um almoço ou encontro. Aí, aqui nós temos taças do vinho do Porto. Temos aqui a taça ideal também, que vocês percebam, ela é menor. Sim, por quê? Porque o vinho do Porto é um vinho fortificado, ou seja, é um vinho que tem uma graduação alcoólica mais alta. Automaticamente, nós não vamos servir a mesma quantidade que nós servimos em outras taças, ok? Então, aqui a dose é menor e pequena porque o vinho do Porto é um vinho que tende a vir com muita complexidade aromática também. Automaticamente, uma dose menor para o brinde e para finalizar o jantar.